Fala seus doideiras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, obrigado por estarem aí assistindo a este vídeo e espero que fiquem até o final e também assistam os anúncios até o final para dar uma forcinha aqui para este canal, o canal dos doidos o canal de gente doida se você é um padrãozinho, um cara padrãozinho aí que aceita tudo que enfiam na sua goela abaixo, então talvez o seu lugar não seja aqui mas se você achar que você pode considerar, assista outros vídeos do canal, de repente você gosta e fala não, eu realmente não sou um cara padrãozinho, o meu lugar é aqui, eu vou me inscrever nesse canal se você não está inscrito, inscreva-se no canal e se você já está inscrito, não se esqueça de ir lá e inscrever-se e ativar as notificações em todas para você receber todos os vídeos do canal, porque o Youtube agora está fazendo assim, ele simplesmente não está entregando os vídeos dos e-mails, certo? Bom, esse é um assunto para um outro vídeo vamos nos concentrar neste vídeo, porque hoje nós daremos continuidade ao Gênesis cara, e essa história do Gênesis, velho, é muito louca aí tem o primeiro vídeo, se você quiser assistir depois tem o segundo vídeo, se você quiser assistir e esse é o terceiro vídeo da série, cara e a gente vai até a última linha, que é o Apocalipse, meu bom, eu já estou aqui com a minha bíblia, certo? digital, eu gosto dessa versão porque eu acho que ela é uma versão simplificada e ao mesmo tempo ela é mais clara do que outras versões da bíblia que tem por aí, eu já baixei algumas e eu li e eu não curti, entendeu? eu vou ganhar, ganhar não vou me emprestar uma bíblia para estudos que é muito mais ampla do que essa mas eu também faço os meus estudos à parte e para provar isso para vocês, olha só o que eu tenho aqui um dicionário de latim porque nós temos que estudar latim geografia, história, climatologia enfim, física também, matemática para poder entender o que foi escrito aqui porque não basta só entender as parábolas se você não tiver conhecimento de mais nada você não vai entender parábola nenhuma é bem simples esse negócio, não é? bom, aí a gente terminou a criação da terra dos céus e da terra narrada aí por Deus depois a gente vai chegar lá na parte de quem escreveu isso dizem que foi Moisés eu acho que não foi Moisés porque Moisés veio muito depois eu acho que quem escreveu Gênesis mas foi Noé e eu vou explicar o porquê depois também, certo? bom, chega em enrolação vamos direto ao assunto a origem da humanidade cara, você vai viajar nessa história mano, porque é muito louca aí ele fala lá essas são as origens do céu e da terra quando foram criados isso daí se referindo a Gênesis, certo? no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus até aí beleza mas antes de falar sobre da continuidade aqui no assunto eu queria falar uma outra coisa muito interessante que é assim lá em Gênesis 1, cara ele fala assim antes a terra não tinha forma ela estava vazia sabe o que eu concluí essa noite eu estava dormindo pensando nisso falei, você sabe o que é? sabe quando você cria um plano na sua cabeça? você planeja uma viagem, por exemplo essa viagem que você planejou ela não tem forma ela está vazia então você vai criando na sua imaginação todo o projeto da sua viagem então eu acho que lá em Gênesis 1 quando diz assim no princípio a terra era vazia não tinha forma por quê? porque Deus ainda estava planejando como criar a terra era um plano entendeu? ele estava tipo fazendo um esboço no papel estava desenhando estava pintando então assim ele narrou tipo assim olha, no começo faz conta, né? no começo eu não imaginava bem como é que ia ser o negócio eu simplesmente estava boando as coisas então eu não tinha ideia de como seria e tal e aí ele narrando isso para Noé certo? Noé escreveu no começo a terra não tinha forma era um plano era uma ideia era só uma ideia entendeu? e depois essa ideia se concretizou quando Deus criou aí as aves a água a terra e tudo o que há nela né? lá em Gênesis fala assim o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas quer dizer talvez a terra tenha surgido da água mesmo entendeu? eu falei assim vou fazer a terra dessa bolha de água e aí desse plano foi que ele jogou um pouco de fermento fermento aqui um pouco de ovo aqui e tal fez toda aquela mistureba toda e surgiu o que surgiu entendeu? ué por que que não pode ser assim? você tem uma outra explicação? você tem alguma prova de que não foi desse jeito que eu estou falando? se você tem então coloque aí nos comentários que a gente vai debater e vamos tentar chegar a uma conclusão aí né? nós que nós é nós é isso daí vamos embora então vamos lá a origem da humanidade então assim vamos lá só pra retomar estas são as origens do céu e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus e toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que não portava porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra bom, cara é tipo assim não precisava de homem para lavrar a terra entendeu? porque a terra se lavra sozinha conforme a chuva cai a gente sabe disso hoje mas aí alguns estudiosos falam que na época tudo era uma figura de linguagem de acordo com o que se entendia na época então tudo bem a gente pode deixar passar batido isso daqui aí vocês assim um vapor porém subia da terra e regava toda a face da terra que significa que a terra estava seca porque ainda não havia chovido sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra então a terra estava seca certo? e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra então o homem era do pó 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 beleza? tá bem claro isso? pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente bom lá retomando aqui em Gênesis todo animal todo animal de alma vivente então isso daqui confirma que os animais também tem alma certo? e o homem também tem uma alma vivente então todos nós temos alma todos os seres animados tem alma e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden cara eu nem vou entrar nessa questão do Éden porque geograficamente falando hoje está impossível de se encontrar o Éden primeiro porque segundo a geografia antigamente era um único continente se você olhar aí o símbolo da ONU vou deixar aqui você vai ver que o continente da ONU não é igual o continente que a gente vê nos mapas e nos atlas geográficos das escolas é algo totalmente diferente tem muito a ver com o continente do projeto da Aquila do Urandir Fernandes do Oliveira e do Felipe Castelo Branco que eles estão aí fazendo documentários tentando provar e desprovar teorias que já foram provadas e descomprovadas enfim então fica aí pra você pensar a respeito também e aí era um só continente a Pangeia e na história da humanidade diz que a Pangeia se partiu e nessa partição aqui veio pra cá a América e ali pra lá o Japão e mais pro baixo a Oceania e lá pra cima a Europa e a Eurásia e a Rússia etc e tal surgiram divisões e nesse meio todo o Éden desapareceu então pode ser que tenha sido isso mesmo agora a gente não sabe a gente não sabe se o Éden era realmente um jardim ou o que que era não é verdade? então eu nem vou entrar nessa questão tá? mas só continuando aqui então vamos lá implantou o Senhor Deus um jardim no Éden o Éden o que era o Éden? era uma nave? era uma terra mesmo? não sabemos do lado oriental lá do lado direito e pôs ali o homem que tinha formado então ele pôs ali no jardim do Éden o Adão que viria a ser o nome desse cara depois certo? o homem que ele formou do pó da terra tá? não tinha não tinha lama não tinha nada era só pó soprou o fôlego da vida no Adão e ele viveu certo? e ele colocou o Adão ali no lado direito do Éden agora vai vendo a loucura e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida quer dizer até então não existiam árvores agradável e nem para se comer agradável à vista e nem para se comer haviam só sementes ainda não tinha chovido sobre a terra e também não tinha homem para lavrar a terra então isso daí ficou confuso né porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra aí depois do nada ele faz brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida e árvore da vida no meio do jardim e árvore do conhecimento do bem e do mal você entendeu? então tipo assim a terra estava pronta vamos dizer assim porém as árvores ainda não não tinham brotado da terra elas só foram brotar da terra depois que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem que ele havia criado do pó da terra as aves os animais as baleias e tudo que havia nela antes de todas as espécies e formas que foram criadas antes do homem que ele criou que Deus criou se alimentavam do que? minha pergunta certo? então talvez eles não precisassem comer talvez eles se alimentassem apenas do Espírito Santo não sei mas talvez se você souber deixa aí nos comentários certo? aí é que vem uma parte muito interessante olha só que legal e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida e a árvore da vida a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal então eram duas árvores uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal até aí tá claro e saía um rio do Éden para regar o jardim mano e dali se dividia e se tornava em quatro braços tipo assim norte, sul, leste, oeste entendeu? o nome do primeiro é Pison este é o que rodeia toda a terra de Avila onde há ouro aí a gente entra pegando uma outra questão cara porque é o seguinte ouro se você for buscar lá na origem da palavra é Aurum e Aurum no latim significa brilhante aquilo que brilha aquilo que reluz então nem tudo que reluz é ouro já ouviu esse ditado? aí ele fala assim o primeiro é Pison o nome do rio e é o rio que rodeia toda a terra de Avila onde há ouro mas será que esse ouro que havia na terra de Avila era o mesmo ouro que a gente acha aí que é o metal metal dourado será? eu acho que não eu acho que essa terra de Avila era uma terra onde havia muitas pedras que brilhavam que podia ser ouro né mas eu acho que era que recebia maior incidência de raios solares eu acho que é isso isso pode ser ali na linha do Equador hoje em dia ali na África Subsaariana por exemplo é uma questão a ser levantada estudada isso daí a biografia vai ser muito útil nessas horas aqui e o ouro dessa terra é bom há ali o bidélio e a pedra sardônica que são minerais e o nome do segundo rio é Gion esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi que era ali entre a Mesopotâmia Mesopotâmia é uma palavra composta de Meso e Pótamos olha só Meso significa entre Hipótamos significa rio então Mesopotâmia é o que está entre rios e essa região da Mesopotâmia é o que ficava entre os rios Tigre e Eufrates ali na região Arábica então tudo começou ali a vida surgiu na África mas na região da Arábia então todos nós somos descendentes de Árabes eu mais ainda porque eu sou descendente direto de Sírios oh oh não eu estou mais perto de Deus do que você que não é descendente de Sírios bom então vamos lá e tomou o Senhor Deus o homem quer dizer pegou o homem pela mão e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar tcharam descoberto uma coisa aqui ó Éden era o jardim que Deus criou quando ele fala em terra ele se refere exclusivamente a Éden porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra aí lá em Gênesis 2 15 fala e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar então o Éden era o ponto de nascimento de tudo era o Gênesis de tudo foi dali que surgiu o primeiro jardim as primeiras aves e o primeiro etc e tal era cara será que seria tipo assim uma mala nessa viagem toda que a gente está fazendo Deus criou tudo ali dentro de uma bagagem entendeu uma bagagem e ele criou tudo pequenininho sabe miniatura assim tipo aqui seria o jardim está vendo a superfície do jardim superfície da terra não estou falando que a terra é plana estou só usando um exemplo aí ele criou o Éden e ali ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento pegou o homem deu vida ao homem e colocou o homem ali para lavrar e regar a terra tem sentido isso que eu estou falando você não acha? e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente fica frio aí pode engordar à vontade mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás e foi isso que aconteceu depois que o homem comeu da árvore do bem e do mal ele ficou sabendo a diferença entre matar e não matar matar é bom matar é do bem matar é do mal então Deus Deus já sabia de toda a parada entendeu? já estava tudo na ideia dele ele sabia que quando o Adão ou a Eva ou qualquer um que comesse daquela árvore do conhecimento saberia distinguir entre deixar vivo ou não deixar vivo e aí não deixar vivo certamente morrerás então já foi um plano pré-elaborado mas eu acho que ainda na boa fé Deus veio na maior da boa fé pra tentar fazer a coisa direito mas eu acho que Deus julgou que criaria o homem a sua imagem e semelhança pensando talvez que o homem herdaria o lado bom de Deus mas por fim o homem acabou herdando os dois lados de Deus e aí com isso ele se tornou quem ele é hoje um monstro e disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele então você mulher saiba que segundo a Bíblia você é uma ajudadora idônea do homem então se você é feminista e todas essas coisas assim quer ser superior ao homem você até pode mas não se esquecendo de que você está aqui para ajudar o homem o que significa que o homem de um certo modo acaba sendo o cara que precisa de ajuda então por fim talvez a mulher seja mesmo superior ao homem em muitos aspectos ela é com certeza havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo ah então olha aí Deus não formou só o homem da terra mas ele formou todo o animal do campo da terra porque aqui diz em Gênesis 2 e 9 havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo então o leão é da terra o gado é da terra o jaguário é da terra o tigre é da terra o elefante é da terra todo o animal do campo é da terra a ovelha é da terra e o homem também é da terra logo o homem também é um animal do campo então qual a diferença né e toda a ave dos céus também vindo da terra os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente isso foi o seu nome então significa Adão tinha inteligência certo ele sabia de alguma das coisas quando Deus soprou o fôlego da vida nas larinas de Adão junto disso foi na cabeça de Adão conhecimento que era tudo que Deus já conhecia e Adão já sabia de toda essa parada mas aí é que veio uma coisa mais louca ainda depois disso e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo mas para o homem não se achava ajudador e idônea então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão Adão caiu lá no sono lá dormiu pra caramba e tomou uma de suas costelas e serrou a carne em seu lugar ele abriu Adão tirou a costela do Adão e fechou a carne ali certo aí no meu blog vou deixar aí tem um poema que eu fiz cara muito interessante que Deus quando fez isso ele pegou um pedaço da armadura que é a nossa caixa torácica né que protege o nosso coração que quando o homem fica apaixonado né pela mulher ele sente dor no peito cara fala putz por que eu não tenho essa ajuda a dor idônea do meu lado porque Deus tirou um pedaço da armadura do homem que faz não o coração o amor tal para criar a mulher cara olha que isso foi meio que injusto entendeu você acho que pisou na bola aí nessa hora aí faz o homem sofrer de amor cara por isso que tem tantas guerras em nome do amor como por exemplo a guerra de Troia Helena de Páris olha só será que eu falei certo eu acho que sim e da costela que o senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão hum tá ficando bom o negócio e disse Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne esta será chamada mulher por quanto do homem foi feita foi tomada portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a a sua mulher e serão ambos uma carne quer dizer quando o cara cresce né ele está em idade idade reprodutiva ele deve deixar a família e se juntar a uma mulher e formar uma nova família segundo a orientação bíblica aí cara é onde vem a outra parte muito louca que é a queda do ser humano e isso é algo que assim espetacular no meu ponto de vista quer dizer eu acho isso lindo né então assim ora a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o senhor deus tinha feito por que né e esta disse a mulher a mulher estava lá de boa e a serpente chegou e a serpente na época ela não rastejava tá isso se explica mais adiante e esta disse a mulher é assim que deus disse não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto da árvore que está no meio do jardim que era a do bem e do mal que era do conhecimento disse deus não comereis dele nem dele tocareis para que não morrais então a serpente disse a mulher certamente se você comer você não vai morrer meu não que é só uma fruta vai lá e come porque deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como deus sabendo o bem e o mal então a gente volta lá em gênesis cara deus estava planejando a terra e por isso ela não tinha forma deus estava imaginando como ele criaria todos os animais da terra e estava imaginando quem seria o cara que como a sua imagem e semelhança ou parecido com ele seria o cara que dominaria sobre tudo aquilo que ele estava criando então ele já sabia de tudo é tipo como se ele fosse um engenheiro entendeu agrônomo e civil e tivesse criando uma estrutura para ele né é uma herança dele entendeu seria a prole dele é tudo o que ele criou e ele já sabia que havia o bem e o mal o conhecimento todo e etc e tal tudo o que nós fazemos e criamos hoje tudo isso é dado da sabedoria de deus e deus tinha uma companheira porque ele criou uma mulher para o homem suponho eu né quando sei que eu esteja totalmente errado para acompanhá-lo para ajudá-lo do mesmo modo que a mulher de deus também o ajudava bom aí que aconteceu deus não queria que o homem e a mulher que ele criou soubessem das coisas ruins da vida por isso deus proibiu que ambos o homem e a mulher comessem da fruta do conhecimento uau muito louco isso e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela mano deus criou a mulher para ajudar não para ferrar com tudo certo então ela foi ludibriada enganada iludida convencida deu 171 na orelha da mulher a serpente chegou lá e blá 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 a mulher caiu na lábia da serpente comeu da fruta do bem e do mal meu e agora eu não vou levar a culpa sozinha chegou para adão e falou adão coma aí essa fruta que você hum você vai adorar essa fruta aí o adão dormiu no barulho da mulher que tinha dormido no barulho da serpente e comeu a fruta e também oh meu deus agora eu sei de tudo mas ele já sabia de um monte de coisa ele só não sabia do mal porque por que ele sabia de um monte de coisa porque ele deu nome a todas as 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 coisas que deus havia criado foi adão que deu nome a tudo isso deu nome próprio a todas as coisas que nós chamamos por exemplo fita isolante telefone papel e por aí vai passarinho bentivi pintacilgo mas ele não sabia da parte ruim das coisas então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam luz e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais e ouviram a voz do senhor deus que passeavam no jardim pela viração do dia quer dizer era de tarde numa hora dessa era meio de tarde assim deus foi dar uma rolê lá no jardim do éden no jardim do éden não no jardim éden esconderam-se adão e sua mulher da presença do senhor deus entre as árvores do jardim e chamou o senhor deus adão e disse onde você está o adão cadê você e ele disse ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me e deus disse quem te mostrou que estava as nu comeste tudo a árvore que te andernei que não comeste seu filho da mãe então disse adão a mulher que me deste para a companheira ela me deu da árvore e comi a primeira coisa que adão fez na vida o primeiro pecado que ele cometeu foi ter caguetado a mulher dele porque ele podia ter segurado tudo no peito não é podia ter segurado o rojão podia ter segurado a fita podia não ter caguetado ninguém mas ele foi ali um fracote vamos dizer assim para não falar outra palavra e caguetou a mulher a mulher deve ter ficado com muita raiva e é por isso que talvez hoje a mulher odeia o homem por causa dessa caguetagem do adão pode ser que tenha sentido isso que eu estou falando o adão já começou mal essa que é real entendeu e a Eva também começou mal então o senhor disse a serpente portanto fizeste isso maldita serás e aí você vai se ver arrancou as patas da serpente ela começou a rastejar e o filho mata a cobra certo o filho da mulher mata a cobra e a cobra morde o calcanhar do ser humano como está escrito aqui resumindo bem a história né e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a tua semente quer dizer a mulher não se dá com a cobra cara isso daí tem meio que um sentido dúbio né para a mulher o Deus falou assim multiplicarei grandemente a tua dor você está ferrada ou seja quando a mulher estiver dando a luz aquilo ia doer demais cara mas aí vem o cara inventou anestesia e aí acabou o problema né com dores darás a luz filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará hum tá dominada tão todas dominada meu a mulher cara precisa ler mais essas bíblias aqui mano entendeu a gente tem que entender que ela está dominada pelos caras só que os caras estão todos zoados hoje em dia então como é que um cara que não domina a si próprio pode dominar uma outra pessoa não tem como não é verdade e a Adão disse por quanto destes ouvidos a voz de tua mulher ou seja não é para o homem ouvir a mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por causa de ti seu filho da mãe você cagou em tudo Adão porra meu falei para você meu só você pode fazer o que você quiser só não come da árvore do fruto da árvore você foi lá e comeu aí você estragou toda a minha obra cara tá já começou mal e o que começa mal tem por fim terminar mal por isso que a gente vai chegar lá em apocalipse ainda com dor comerás dela todos os dias da tua vida espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo seu burro no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra porque dela fosse tomado por quanto és pó é pó e em pó te tornarás tem uma frase em latim que é muito bonita fala assim mementos hominis cuia pulveris es et pulveris reverteretrio ou seja do pó viestes e ao pó voltarás então cara a vida perdeu sentido depois que o o Adão e a Eva né meu se banquetearam com a fruta do conhecimento do bem e do mal todo o sentido da vida acabou ali porque Deus tinha um plano maravilhoso pra todos nós mas tudo foi interrompido porque veio uma serpente estragou tudo cara e a mulher ela nesse caso aí a Eva por ter dado ouvidos a quem não deveria ter dado ouvidos foi o pivô de toda a bagunça e o Adão por ter dado ouvido a mulher de que saiu da costela dele também contribuiu pra que tudo desse errado então Deus ficou triste e falou pô meu nem devia ter começado esse negócio eu acho né e chamou Adão o nome de sua mulher Eva por quanto era mãe de todos os viventes todos os viventes filhos de Adão e Eva e não todos os viventes animais que Deus havia criado muito antes de Adão e Eva certo e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu cara além de Adão e Eva ter cagado em tudo Deus ainda teve que costurar uma roupa pra eles tá vendo que trabalheira que eles deram só porque eles obedeceram uma única coisa meu imagina se eles tivessem feito outras coisas a mais né eis que o homem é comum de nós sabendo o bem e o mal ora para que não estenda sua mão né e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Ed para lavar a terra do que fora tomado mano é muito Deus falou assim mano peraí eu acabei de criar esses malucos aí certo os caras já bagunçaram tudo já estão sabendo que não era pra eles saberem se o maluco do Adão tomar uma das frutas da árvore da vida o cara vai ser eterno e aí ó tamo ferrado então é melhor xispa que esse cara daqui mano chuta ele daqui do jardim do Ed e manda ele pra fora ele que se vire lá pra fora lá e expulsou Adão e Eva do jardim do Ed do Ed certo e mandou cercar o jardim o Ed todinho com espadas flamejantes etc e tal querubins e tal que era pra Adão não entrar lá e não pegar a árvore da vida mano olha que loucura cara e a gente para por aqui nesse vídeo porque depois surge o primeiro homicídio mano não tem jeito cara a humanidade não tem salvação porque Deus depois mandou seu filho pra tentar salvar a humanidade e os homens mataram o filho de Deus mano ai cara ai cara então tem tantas outras perguntas no meio disso tudo né mas a gente vai no decorrer dos vídeos aí ao longo dos anos porque isso aqui com certeza vai demorar anos encontrando as respostas para tantas perguntas que ainda irão surgir certo pessoal eu sei que esse vídeo ficou meio longo mas eu acho que ele ficou bem legal assista ao vídeo todo até o final assista aos anúncios também até o final para você dar uma força aqui para o canal compartilhe o vídeo com uma só pessoa que você acha que deva assistir esse vídeo dá um joinha no vídeo isso não custa nada e se você não está inscrito no canal inscreva-se aperta o sininho e clica na opção todas que é para você passar a receber os vídeos daqui para frente e se você já está inscrito no canal vai também lá na parte de inscrever-se clica no sininho na opção todas tá tem lá você quer receber todas as notificações sim, quero e ficamos por aqui espero que você tenha gostado espero que tenha sido útil e nos vemos no próximo vídeo tchau